Live Mundial, F.M. Eu tô rindo aqui junto com a sua risada. Ah, obrigada. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Quem fala? Aqui é a Andrea que tá falando, tá? Da onde você fala, Andrea? Eu tô falando de São Paulo, capital. Diga, meu amor. Então, tô ouvindo aí seu programa. Eu perdi um pedacinho do começo que você falou sobre alguma coisa sobre a carne. Eu tô num processo que eu tô, assim, comendo cada vez menos carne. Eu tô querendo passar pra um processo pra virar vegetariana, né? E aí eu queria saber sobre as propriedades, se eu consigo, com as algas... Você consegue reemplazar a carne pelas algas? Consegue. Porque o que eu tava explicando é o seguinte. A carne, ela fica... Eu acho que eu posso estar no rádio aqui. Tá bom. Ela fica 48 horas putrificando no nosso organismo. Certo? Enquanto as algas, ela entra já direto quebrada no nosso organismo. Pra virar... Então, isso é dar uma... É muito melhor. E um potinho de gelatina, quer dizer... Três cápsulas equivale a um bife de 100 gramas de carne. Ah, entendi. Legal. Certo? Então, você tá tomando... E outra, a alga, ela tem vitamina A, B, C, D, E e K. B1, B2, B6 e B12. Ela tem todos os óleos elementos. Todos. Comprovado cientificamente, viu? O que eu tô falando não é por falar, não. É cientificamente. Ela tem lítio, selênio, cobalto, iodo, ferro, zinco, potássio, manganês e outros. São 60 sais minerais, eu não decorei todos, né? E 60% dela é proteína, já em forma de aminoácido. Quer dizer, enquanto a carne demora 48 horas putrificando pra virar aminoácido, as algas marinhas, elas já entram quebradas em forma de aminoácido no nosso organismo. Essa é a diferença. Entendi. Então, essa troca vai ser bem interessante. Bem interessante. Eu ainda como, né? Alguma carne, sim, ainda como peixe e tudo mais. É mais a carne vermelha. A carne vermelha, realmente, eu tô querendo cortar de vez. Mas você sabe que quando você começa a tomar as algas, você diminui a carne, certo? Sim, naturalmente. Diminui mesmo. Porque como ela tem tudo, não há necessidade de você ficar... O teu organismo mesmo vai pedindo que você come menos carne. Ele vai fazer essa seleção porque vai estar sendo suprido pela alga. Exatamente. Ele vai fazendo a seleção, você falou certíssimo. Tá bom. Tá bom? Legal. Outra coisa, eu não tenho nenhum problema de saúde, tô bem, eu tenho 45 anos, né? Há pouco tempo só uma PPM muito forte, mas também já tô fazendo algumas coisas pra melhorar isso. Ah, mas você... Com a alga, você vai ver a diferença. Eu tive depressão já entrando no síndrome do pânico. Por causa da menopausa, né? Nossa, eu entrei direto, minha filha. Se você me conhecesse quando eu tive... Há 20 anos atrás, você não falava que é a Guilmar de hoje. Nossa. É. Eu vivia doente, eu vivia doente, eu tinha anemia, renite, sinusite, colesterol, osteopenia, depressão, já entrando no síndrome do pânico. Nossa. E a bendita menopausa. Nossa, é a menopausa. Eu ainda faço os exames, o meu médico diz que eu tô distante ainda da menopausa. Eu tenho 45, né? Uhum. Mas, ultimamente, tava com uma TPM muito forte, muito forte. Assim, o momento da TPM eu realmente me transformava. É. Tava muito grata. E é isso mesmo, já é o sinalzinho, viu? O sinalzinho, você fala que é uma transição pra menopausa, é isso? Exatamente. Ah, entendi. Eu imaginava isso, porque eu tava muito marcado, assim, era uma coisa muito marcada. Eu pensava que era coisa da minha cabeça, mas ficava muito fácil. Nada. E a gente se irrita até com o ar. Até com o ar a gente se irrita, certo? E aí, graças... Até o quê? Até com? O ar. Até o vento passando em cima de você, você já tá irritada. É, tá vendo? Mas a alga... Olha, eu fiz toda a reposição hormonal, tô com 70 anos. Legal. Legal. Certo? Se você quiser me ver na internet, me é Guilmar Contreiras. Tá, depois eu vou te procurar lá. Pode procurar. É a primeira vez que eu ouço o seu programa. Eu ouço vários programas da Vibe, mas o seu é a primeira vez. E pode me procurar, Guilmar Contreiras. Tem um S. Aí você vai ver que eu tô... Eu pus hoje uma foto minha na internet pra vocês me verem como eu estou bem com 70 anos. E não tenho nenhuma mancha de melanina, nem no rosto e nem nas mãos, nem nos braços. Certo? E nem tem aqueles pelinhos que o pessoal fica lá, tucu, 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 arrancando. Tenho. É verdade, tem mesmo. A minha mãe tem... Ela fala desses pelinhos. Eu não tenho. Graças a Deus, eu não tenho. Eu vou falar das algas pra minha mãe, que a minha mãe tem algumas complicações mais graves lá. Mas eu sei que eu tô bem, sim. Eu me sinto muito bem com a idade que eu tô. Eu tenho uma energia boa. Era mais essa questão da carne. Eu tô incomodada. Então, você pode tomar só as quatro após a refeição. É sua sobremesa. Ah, você... Ah, então, eu... Peso, na verdade, eu tô... Claro, né, 45 anos, eu tô... Eu acho que o meu peso poderia ser menos. Quantos quilos? Eu não tô obesa, nada disso. Quanto você tá de altura? Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,70 e tô com 83 quilos. É, bom dar uma baixada. É, a diferença é o meu peso. É, dá uma baixadinha de peso, porque... Eu perguntei a gravidez. É, aí você pode tomar três cápsulas meia hora antes do almoço e três meia hora do jantar. Isso, é o meu almoço e jantar. Pra você chegar... É, mas jantar que a gente fala é o que você come à noite... Aquela refeiçãozinha que você come à noite, né? Aí você pode estar tomando, porque você tem que chegar a pelo menos 75 quilos, né? E isso, isso mesmo. Esse é o meu peso mais tranquilo mesmo. Antes da gravidez eu tinha, eu pesava 2 quilos. Tá cortando. Aí quando engravidei eu fui a 82, normal, depois eu perdi. De novo, mas aí aos poucos, cada ano que passava era 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo. Então agora você vai tomar pra você não ter ansiedade, certo? E você eliminar esses quilinhos que você adquiriu, sem vontade, tá bom? Tá certo, tá bom, obrigado, viu? Um beijo pra você, fica com Deus e uma excelente semana. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM